O rebanho de Rondônia cresceu muito nos últimos anos. O clima e as grandes áreas disponíveis atraem os produtores. A fazenda Inhupurã trabalha com a recria dos animais a partir dos oito meses. Criação sustentável com áreas de preservação permanentes. E um pasto farto, reformado constantemente para melhor uso e ocupação do solo. Dessa forma, conseguiram com as mesmas terras dobrar a criação de 2 mil para 4 mil bovinos. Hoje o grande forte da fazenda aqui é pasto, é boi a pasto. Então a pastagem é importante hoje. A gente investe muito em pastagem. Inclusive a gente já reforma e como a gente já começou a reformar, estamos até adubando alguns pastos já, entendeu? Para ter uma pastagem de boa qualidade. Os bovinos são pesados de tempos em tempos para avaliar como está o ganho de peso. Assim é possível separar em lotes uniformes. Caso algum animal não apresente o desempenho desejado, é descartado. Até porque, senão aquele animal fica ali comendo um bom capim e você não está acompanhando ele bem. Então a gente tira esse animal, chama um veterinário, alguém com a próxima experiência, troca de lugar. Talvez o animal não está bem feliz naquele pasto, assim por diante. Mas não adianta só isso para garantir a engorda do rebanho. É importante agir contra os parasitas internos, invisíveis aos olhos do pecuarista. Eles competem com os animais pelo alimento e causam prejuízos de mais de 7 bilhões de dólares. Para não ter dor de cabeça, a propriedade adotou a endectocida Voz Performa. O Voz Performa é um produto que veio para contemplar a plataforma Voz. A base de reprimo comectina 1%, que é uma molécula nova, indicada na parte de terminação. E é um produto que traz segurança para o produtor, porque ele tem um índice baixo de carência. Ele tem uma baixa carência no abate desses animais. Aplicado o produto, o gerente tem mais segurança para negociar o rebanho e ter o melhor preço da rouba. O que garante maior rentabilidade. Esse era um grande problema que a gente tinha aqui. Que usava vários produtos aí, mas o período de carência era longo. E de repente eu estou com a boiada quase pronta, mas que aparece uma mosca ou carrapato, que seja. E eu queria fazer um produto e não podia. E hoje esse produto que lançaram agora, ele é muito bom para a gente. Porque tem oito dias de carências. Então posso fazer o animal, se eu resolver por um motivo ou outro abater, eu posso estar liberado. Entendeu? Então vai ser muito bom para nós. Tchau. 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 Tchau.